A temperatura pode passar dos 30 graus até o final de semana e com esse calor pode ter também pancadas de chuva. Veja mais na previsão do tempo. Previsão de uma sexta-feira com chuviscos em Passo Fundo. Temperatura mínima de 19 graus e máxima de 29. E o tempo instável de sexta-feira dá lugar a tempo bom para o sábado. Previsão de sol entre nuvens. Mínima de 19 graus e máxima que chega a 30. Olha só quem está hospedado no Hospital Veterinário da UPF. Um tamanduá mirim de nome Winnick, que significa vencedor. Ele foi encontrado no interior de Itapejara, ao lado da mãe que foi atropelada. De tão pequenino, ele fica quase imperceptível dentro da bolsa. Este tamanduá mirim se chama Winnick, que em havaiano quer dizer vitorioso. Um nome sugestivo para a história de vida deste tamanduá. Encontrado ao lado da mãe, ainda com o cordão umbilical, foi trazido para o Hospital Veterinário da UPF. Aqui, ele ganhou os cuidados e a atenção que um filhote necessita. Ex-aluno nosso que está vindo trabalhar na zona rural e acabou encontrando a mãe atropelada com o filhote preso na mãe já morta, com o umbigo e tudo pendurado. Daí, ele trouxe até nós para atendimento, fazer essa triagem com o umbigo e mamentação, agora cuidados de órfão mesmo. Encontrado ao oeste da Cordilheira dos Andes, na Venezuela, norte da Argentina e também no Brasil, o tamanduá mirim é uma espécie pequena da família dos tamanduás. Pode ter no máximo 140 centímetros e pesar até 7 quilos. São solitários e só se encontram para a reprodução. Cada fêmea gera apenas um filhote. Mamíferos são teoricamente dóceis e, se ameaçados, ficam nesta posição, como defesa aos predadores. E por que ele não pode mais voltar para o meio ambiente? Porque como ele já nasceu e já recebeu cuidados humanos, ele não vai saber se defender, não vai saber procurar comida sozinho. Então, ele fica mais imprintado, o que a gente fala, que é mais dependente do humano. Por isso que a gente nota esse contato dele contigo. Sim, é porque ele afeiçoou, a fonte materna dele é um humano. Então, o cheiro e tudo é bem específico. Então, ele se adaptou. Ele sabe que da minha mão vem comida, vem conforto, vem quente, vem o calorzinho. Então, é essa dependência que ele não vai encontrar na natureza. O tamanduá mirim não está na lista dos animais ameaçados. Mas, neste caso, devolver o pequeno Winnick para a natureza é um risco, porque ele já se acostumou ao contato com o homem. Ele está se alimentando de um composto de leite de cabra com gema de ovo e mel. Michelle agora vai esperar ele desmamar para então encaminhá-lo a um local que o receba. E ela até já tem uma preferência. A gente tem uma parceria com o zoológico de gramado, né? Então, os filhotes que a gente acaba, desde que o zoológico tenha condições de receber, a gente acaba fazendo esse link, né? A gente trata aqui essas primeiras semanas, até meses, e depois a gente caminha para o zoológico de gramado. Desde que eles aceitem também a receber, né? Bem que o Passo Fundo tentou. Mas a velocidade e a qualidade técnica do Grêmio deram uma larga vantagem ao tricolor de Porto Alegre logo no início do jogo. Com o estádio Vermelhão da Serra praticamente lotado, o Passo Fundo foi goleado por 5 a 1 pelo atual líder do campeonato. Seis rodadas invicto, recuperação no campeonato e estádio quase lotado para o duelo com o atual primeiro colocado do Gauchão. Tinha tudo para ser uma noite inesquecível. Só que não. Com quatro gols no primeiro tempo, o Grêmio passou por cima do Passo Fundo em noite inspirada de Fernandinho, gols do volante Wallace e boas atuações de Bobô e Pedro Rocha. Nós montamos uma estratégia em cima do 4-5-1, procurando formar duas linhas de marcação e deixar um jogador só na frente. Mas o início do jogo, o Grêmio foi muito eficaz, as oportunidades que ele teve. Ele fez o gol e sofrendo o gol com 10 minutos, está perdendo 2 a 0, desestrutura tudo. E nesse embalo, a equipe desequilibrou um pouco e acabamos tomando mais dois gols. O primeiro gol veio logo aos 6 minutos com Bobô. Aos 10 e aos 18, o Wallace marcou. Pedro Rocha aproveitou as falhas de marcação do Passo Fundo e fez mais um aos 25. Foi qualidade da equipe do Grêmio, foi alguns momentos de desatenção, não leva como pane, leva como um momento que a gente pode recuperar agora no próximo final de semana contra o Brasil. A gente entrou com essas de vontade demais e pensar mais, ocupar mais espaço. O que a gente vê no futebol todo dia é a ocupação de espaço e a gente não conseguiu fazer isso. Depois de tomar quatro gols em apenas 25 minutos, o Passo Fundo voltou diferente para o segundo tempo. Mas foi só na cor do uniforme, porque a superioridade do Grêmio continuou evidente. Abatido, o Passo Fundo tomou a maior goleada do Campeonato Gaúcho 2016. O Grêmio fez o quinto com o Lincoln e logo na sequência o Passo Fundo descontou com um gol contra de Henrique Almeida. Com a vitória, o Grêmio se mantém na primeira colocação com 28 pontos e joga as próximas fases do gauchão em casa. Esse era o nosso objetivo, conseguir a classificação em primeiro lugar, para decidir em casa os jogos das quartas, das semis e a final. A gente conseguiu, agora vamos ver o planejamento da comissão técnica. Mas a gente está bem trabalhado fisicamente, o Rogério, nosso preparador, trabalha a gente. Hoje, mais uma vez, como pode ver, a gente está sempre bem fisicamente. Então acho que a gente está no caminho certo, é parabenizar todo mundo. Acho que a gente comprou a ideia do Rogério, vai descansar para domingo, a gente, sei lá, de ver essa primeira colocação. O tricolor de Passo Fundo ocupa a oitava posição com 15 pontos e agora precisa vencer o Brasil de Pelotas domingo, no Bento Freitas, para seguir na competição. Ninguém tem motivo para estar desesperado, para estar de cabeça baixa, porque o Passo Fundo vem de uma campanha muito boa. Estamos livres do rebaixamento, que era um temor quando a gente chegou aqui e estamos na briga. Em 17 jogos entre os times, o Grêmio venceu 10 e empatou 7. A primeira vitória do Passo Fundo não veio, vai ficar para a próxima, mas teve gol e espetáculo. E não foi só do Grêmio, mais de 12 mil pessoas acompanharam o jogo lado a lado na torcida mista, chutando a rivalidade apenas para dentro das quatro linhas. Agora, um fato lamentável do jogo. O presidente do Esporte Clube Passo Fundo denunciou a ação de cambistas e ingressos falsos. Ele acredita que mais de 4 mil ingressos foram falsificados. E para as crianças com habilidade, o sonho de ser jogador de futebol, o Esporte Clube Passo Fundo vai fazer uma seleção para a categoria infantil. Podem participar meninos que nasceram em 2001 e 2002. A seleção vai ser agora sábado, dia 2, no campo, aqui da UPF, no bairro São José. Das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Bom, as crianças selecionadas vão integrar o grupo que deve disputar o Campeonato Gaúcho 2016 da categoria. Bom, mas além de disputar o Campeonato Gaúcho desse ano, o Passo Fundo também está em outra competição. Uma representante do time disputa o título de musa do gauchão. E a nossa equipe foi conversar com a estudante de nutrição aqui da UPF, Naomi Cavalheiro, para saber um pouco sobre a paixão pelo clube e também pela área da saúde. 21 anos, 1 metro e 63 e muita simpatia. Naomi Cavalheiro representa o Esporte Clube Passo Fundo no concurso Musa do Golchão 2016. E a paixão pelo clube não é de agora. A relação dela com o futebol vem desde a infância. O meu vô jogava no 14 de julho, né? Porque não era Passo Fundo, era 14 de julho, meu vô jogou e depois ele foi preparador de goleiros. Aqui, o meu pai jogou na categoria de base. O meu vô sempre teve muito comigo, sempre me contou muito das histórias dele. E isso que me fez me envolver com o Passo Fundo e querer estar torcendo pelo Passo Fundo e hoje estar representando ele no estado. A Musa do Passo Fundo teve que estudar bastante para representar o clube e a cidade. E desde o início, contou com o apoio do time e da torcida, além da família. Tudo eu tive que ir aprendendo. Porque eu participava, eu vinha nos jogos, o meu vô foi jogador, então eu tenho da família assim, todo mundo gosta muito de futebol e eu sempre torci para o Passo Fundo. Mas eu não era aquela pessoa que estava completamente ligada ao futebol e que sabia tudo, as regras e coisas. Então foi bem, foi uma experiência bem diferente porque eu acabei conhecendo coisas que eu ainda não conhecia. Mas a Naomi também tem outra paixão e essa não tem nada a ver com o futebol. Ela está no quinto e último ano da Faculdade de Nutrição na UPF e tem se desdobrado em 10 para dar conta dos compromissos do concurso e dos estágios. Eu sempre gostei da área da saúde, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. Eu sempre gostei de ajudar muitas pessoas e eu gosto de trabalhar com gente, sabe? Eu gosto de trabalhar com pessoas, eu gosto... e assim, a nutrição é uma área fantástica. Eu estou fazendo, eu tenho um estágio no segundo bimestre, que eu consegui fazer o estágio no segundo bimestre porque já está no final do concurso e eu consigo fazer o estágio livre. Então agora eu só tenho algumas aulas assim. A escolha do curso foi por acaso. Naomi passou no vestibular para a fisioterapia, mas perdeu o prazo da matrícula e acabou entrando na nutrição. A troca deu certo e hoje a Musa não abre mão da carreira profissional na área da saúde, mesmo tendo uma quedinha pelos concursos de beleza. Se eu não estivesse participando do Musa do Galchão, eu com certeza não estaria vivendo de desfile, de participar de concursos de beleza, porque não é uma coisa que a gente tem para a vida inteira, né? E eu sempre participei, mas eu sempre tive na cabeça que eu tinha que ser uma profissional, que eu tinha que ter um emprego, que eu não podia viver disso a vida inteira. A nutrição e o PF para mim vão fazer parte da minha vida, né? Eu assim, eu devo muito ao PF, então eu estou aprendendo muito aqui e o que eu aprendi aqui que eu vou levar para a minha vida inteira, né? Porque é a profissão que eu decidi para toda a vida e é o que eu aprendi aqui. A gente está na zona de classificação, né? O oitavo lugar classifica para a próxima fase. Então eu queria pedir o apoio de toda a população do Passo Fundo, da região, dos torcedores, quem torce para o Gaújo, para o Passo Fundo, para todo mundo. É muito fácil de votar, a gente está... é só entrar lá no site globesport.com.br e votar lá na Homem Cavalheiro, Musa Passo Fundo. E a gente volta amanhã, ao vivo, ao Meio Dia e 30. Você pode rever esse programa sempre à noite, em dois horários, 7h30 ou 10h30. Curta a nossa página no Facebook, nos acompanhe também por lá. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até amanhã. Muitíssimo obrigada pela sua companhia e até amanhã.